Música Superior Tribunal de Justiça dá prazo de 72 horas para o governo se manifestar sobre pedido de nova licitação do aeroporto de Viracopos. O ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça abriu prazo de 72 horas para que o governo federal se manifeste em um mandado de segurança que busca uma nova licitação para o aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, no estado de São Paulo. A Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do aeroporto, apresentou em julho do ano passado um pedido para que o governo realizasse uma outra licitação, mas até agora não obteve resposta. A administradora tem contrato de concessão do aeroporto Viracopos pelo período de 30 anos e busca a chamada relicitação, uma possibilidade prevista em lei para que uma concessão debilitada financeiramente possa ser transferida a novo operador, sem que haja prejuízo à sociedade ou interrupção do serviço prestado. A administradora alega prejuízos devido à crise econômica que inviabilizam a manutenção da concessão nos moldes atuais. A demora em deliberar o pedido da nova licitação estaria agravando ainda mais a situação da administradora. A decisão do ministro Benedito Gonçalves é para manifestação das partes. Somente depois disso, o relator vai decidir sobre o pedido de tutela provisória de urgência. Legenda Adriana Zanotto